Na minha humilde opinião, a Kley arrasou nesse evento do Ano do Pífalo no Don't Starve Together. E se você não acredita, acompanha esse vídeo aqui que eu vou te mostrar o porquê. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Langovski e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Loira Canhota. No vídeo de hoje eu trouxe todas as novidades que envolvem o Year of the Bífalo, que é uma singela homenagem da Kley ao Ano Novo Chinês do Boi. Mas antes de tudo, vocês já sabem, né? Deixe um like, uma inscrição, um comentáriozinho que seja, que o YouTube fica muito feliz e eu muito mais ainda. O evento do Ano do Bífalo começou no início do mês de fevereiro e o ponto alto desse evento é uma competição entre bífalos. Mas vamos por partes pra vocês entenderem esse rolê. Antes de pensar na competição, você terá que criar um altar do bífalo com 8 pepitas de ouro e 2 tábuas na aba de estrutura. Com essa estrutura construída, você precisa colocar como oferenda um punhado de pelos de bífalo pra ativar essa estrutura. Dessa forma, você terá como caftar os outros itens que serão necessários para a competição. Como é uma competição, a gente precisa ter um ambiente adequado, não é mesmo? Por isso, você terá que construir uma cabine pro juiz, com 4 tábuas, 2 pelos de bífalo e 2 pepitas de ouro. E perto dessa cabine, posicione pelo menos 4 palcos, que são construídos com 2 tábuas e 1 pepita de ouro cada. Com a área da competição preparada, você precisará ter o seu bífalo pra poder competir. Pra conseguir um, graças a Clay, não será necessário passar por todo aquele perrengue de domesticação, pelo menos durante o evento. Você só precisa construir um sino de bífalo, com 3 pepitas de ouro e 1 flint. Lembrando que todas essas construções do evento são craftadas no altar do bífalo que você já construiu. Agora que você tem um sino, basta você se aproximar de um bífalo e tocar esse sino. Vai abrir uma janela pra você renomear ele. E pronto! Agora você tem um bífalo pra chamar de seu. Acho interessante te dizer que cada jogador só pode ter um bífalo. Então não adianta sair balançando esse seu sino pra Deus e o mundo, porque você só vai ter um bífalo mesmo. E antes da competição começar, você tem que dar aquele tapinha no visu do teu bífalo pra ele ficar apresentável pra competição. Pra isso, você vai precisar construir uma estação de beleza, onde será possível adicionar skins no seu bífalo pra deixar ele bem chuchuzinho. Eu já conto pra vocês como que faz pra desbloquear as outras skins do bífalo. Com o seu bífalo prontíssimo, é hora de começar a competição. Você posiciona o seu bífalo no palco e os outros palcos serão automaticamente preenchidos com os seus concorrentes. Se você estiver jogando com os seus amigos, eles precisarão posicionar os seus bífalos em seus respectivos palcos. O juiz vai dizer qual o tipo de bífalo que ele vai escolher no dia, podendo ser do tipo formal, temível ou festivo. Nessa hora, você deve escolher o bífalo que mais se encaixa com a descrição que ele pede, clicando no bífalo que você escolheu. Não precisa ser necessariamente o seu, mas sim o que se encaixa na descrição do juiz. Depois que o juiz revela o bífalo ganhador, o ganhador do primeiro lugar recebe uma bolsa grande com vários nuggets de ouro, e os demais também são premiados com pattern scraps, que são rascunhos de skins pro seu bífalo. Só lembrando, não é possível realizar mais de um concurso no mesmo dia. Lembra que agora há pouco eu fiquei de te contar como conseguir mais skins pro seu bífalo? Então, é nessa parte aqui que entram os pattern scraps. Você vai perceber que cada um desses pattern scraps possui a palavra fearsome, formal ou festive no início do nome. Pearsome é temível, festive é festivo e formal, tá fácil né? É formal. Você pode criar combinações desses itens pra criar novas fantasias pro seu bífalo. Pra conseguir combinar esses itens, você vai precisar construir uma máquina de costura, com um ferrão de abelha, uma pepita de ouro e uma tenha de aranha na aba de oferendas. Clicando na máquina, ela vai abrir três slots pra você colocar seus pattern scraps. Existem dez possíveis combinações pra conseguir as fantasias, e eu vou te mostrar cada uma delas. Colocando três formal pattern scraps na máquina, você vai conseguir um traje formal. Colocando três festive pattern scraps, você vai conseguir um traje festivo. Colocando três fearsome pattern scraps, você consegue um traje temível. Agora, colocando dois formal pattern scraps e um festive, você consegue o traje de boneca. Colocando dois festive e um formal, você consegue um traje florido. Colocando dois Festives e um Fearsom você consegue o traje Besta da Sorte que lembra o Dragonfly Colocando dois Fearsom e um Formal você consegue o traje de Guerreiro Colocando dois Fearsom e um Festive você consegue o traje Congelante que a propósito é o meu chuchuzinho da vida E colocando um Formal, um Festive e um Fearsom você consegue o traje Victoriano que também ganhou o meu coração Após costurar uma skin na máquina de costura você conseguirá uma boneca que pode ser entregue para o juiz E ele dará pistas para você conseguir descobrir qual será o bífalo que ele escolherá no concurso desse dia Lembrando que o juiz modifica diariamente quais serão as características do bífalo vencedor Você também pode entregar essa boneca para o Rei Porco Esses Nuggets de Ouro você vai utilizar na aba do evento para trocar por alguns itens como essa Lanterna Festiva Que você troca por três Nuggets de Ouro e ela tem a durabilidade de uns 12 dias Outra opção também são as Lanternas Flutuantes que custam três Nuggets de Ouro também E podem ser colocadas na água Só que a durabilidade delas é de uns seis dias Você também pode conseguir a roupinha de Dragonfly Cada peça custa oito Nuggets de Ouro e além de ser super estilosa Ela recupera sanidade enquanto você utiliza o Emote de Dança Não podemos esquecer que você pode comprar pela bagatela de um Nugget de Ouro Três Red Fire Crackers Que são bombinhas que podem ser acesas com uma tocha E irão colocar você no clima de festividade do Ano Novo E por último nessa aba de evento você também encontrará por oito Nuggets de Ouro Um esboço para construir esta bela e suntuosa estátua do bífalo Que irá enfeitar ainda mais a sua base Bom meus queridos, eu imagino que esse foi um excelente de um resuméx com tudo que vocês precisavam saber Sobre o evento Year of the Bífalo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo Se foi útil para vocês, não esqueçam de deixar o like, de deixar um comentáriozinho E de se inscrever também para os próximos vídeos maravilhosos deste canal E falando sobre comentário, aproveita e deixa seu comentário aqui embaixo Me contando qual foi o evento de Ano Novo que você mais gostou até agora Lembrando que a gente já teve o Ano Novo do Varg O Ano Novo do Gobbler O Ano Novo dos Porcos O Ano Novo dos Carets Já teve vários Qual que foi o teu preferido? Conta aí pra mim Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final A gente se vê no próximo vídeo Um beijo e tchau!